Vistem 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 Quando 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 Popt 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 Bicicleta 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 Conjunto 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 Solgav 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 Forte 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 Caminhar 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 A A A A A Virar 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 Vira Virar 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 Quando. Pópto. Pópto. Bicicleta. Bicicleta. Conjunto. Conjunto. Salgado. Salgado. Forte. Forte. Caminhar. Caminhar. A. A. Virar. Virar. Vermelho. 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 Dedo. 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 Caderno. 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 Caderno, perna, 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 cortar, cortar, cortar. Mau, 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 rocha, rocha. Socorro, socorro, socorro. Chantar, chantar, chantar. Entre. 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 Vermelho. Vermelho. Dedo. 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 Caderno. Caderno. Perna. Perna. Cortar. Cortar. Mau. 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 Rocha. Rocha. Socorro. Socorro. Chantar. 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 Entre. Entre. Voa. 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 Comprar. Comprar 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Placa 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 Chuteiras 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 Baixa 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 Pé Braço 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 Preto 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 Geleia 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 Sorriso 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 Boa Boa Comprar 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 Chuteiras Baixa Baixa Braço Braço Preto Preto Geleia Geleia Sorriso Sorriso Voleibol 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 Venha 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 Crescer Crescer Desenhar 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 Sobrinha 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 Coelho 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 Fique 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 Precisar 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 Bebida 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 Bode 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 Voleibol Vulaibol Venha Venha Crescer Crescer Desenhar Desenhar Sobrinha Sobrinha Coelho Coelho Fique Fique Precisar Precisar Bebida Bebida Bode Bode De volta De volta De volta De volta Convite 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 Concede 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 Apagador 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 Triste Triste Molhado 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 Feliz 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 Fraco 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 Framiga 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 Com fome Com fome Com fome Com fome De volta De volta Convite Convite Concede Concede Apagador Apagador Triste Triste Molhado Molhado Afagador com fome cotovelo 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 elogio 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 lavar 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 visita 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 encontrar 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 terminar 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 ternis 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 vent 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 vivro vivro livro 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 darf 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 cotovelo cotovelo elogio 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 lavar 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 visita visita ternis 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 dente 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 livro livro darf Darfo Relógio 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 Sanduíche 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 Cor 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 Pé 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 Estude 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 Dirigir 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 Cola 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 Gravata 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 Enviar 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 Contagem. Relógio. Relógio. Sanduíche. Sanduíche. Cor. Cor. Pé. Pé. Estude. Estude. Dirigir. Dirigir. Cola. Cola. Gravata. Gravata. Enviar. Enviar. Contagem. Contagem. Estômago. 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 Dentista. 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 Porco. 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 Viver. 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 Escolher. 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 Fácil. 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 Pólico. Fácil. 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 Professor Professor Chão 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 Leva 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 Estômago Estômago Dentista Dentista Porco Porco Viver Viver Escolher Escolher Fácil Fácil Polgar Polgar Professor 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 Chão 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 Leva 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lugal Legal 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 Sentindo-me 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 Dormir 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 Pão 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 Verde 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 Faca 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 Faz 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 Saia 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 Saga Saia 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 Legal. Sentindo-me. Sentindo-me. Dormir. Dormir. Pão. Pão. Verde. Verde. Faca. Faca. Faz. Faz. Saia. Saia. Segue. Segue. Pogás. 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 Ilfante. 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 Mesa. 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 Em. 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 Morrer. 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 Açúcar. 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 Pensar. Presente. 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 Toque. 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 Nublado. 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 Pogás. Pogás. Elefante. Elefante. Mesa. 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 Em. Em. Morrer. Morrer. Açúcar. Açúcar. Pensar. 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 Presente. Presente. Toque. Toque. Nublado. 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 Início. 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 Comida Empurrada 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 Trabalho 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 Carne 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 Pergunte 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 Cofinho 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 Digaço 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 de gás bonita 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 avô 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 início início comida comida empurrar empurrar trabalho trabalho carne carne pergunte pergunte colfinho colfinho de gás de gás bonita 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 avô 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 conhecer 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 bós 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 Buanê Através Medicum Ferver 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 Velho 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 Porta Porta Agora 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 Conhecer Conhecer Bolsa Bolsa Boanê Boanê Através Através Médicos 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 Ferver 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 Carne Carne Porco Porta Porta Agora 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 Gostar 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 Gritar 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 Chapéu Chapéu Volta 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 Ombro, 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 cozinhar, 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 grande. Grande, grande, grande. Obrigado, 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 obrigado. Fínum, Fínum, Fínum. Gostar, gostar. Gritar, gritar. Chapéu, chapéu. Volta, volta. Joqueta, joqueta, joqueta. Ombro, ombro. Cozinhar, cozinhar, cozinhar. Grande, grande. Obrigado, obrigado. Fínum, Fínum. Água, 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 água. Contar, 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 contar. A luna, a luna, a luna, a luna, a luna. Olho. 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 Onz. Olho. 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 Mudança, mudança. Mudança Mudança Ponto 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 Debaixo 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 Rir 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 Nadar 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 Água Água Contar Contar Aluna Aluna Olho Olho Onde Onde Mudança Mudança Ponto Ponto Corruя Debaixo 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 Rir Rir Nadar nadar corre 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 desculpa 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 conhecer 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 filha 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 joelho 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 mão 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 experimentar 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 Apreciar, 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 puxar, 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 cadeira, 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 corre, corre, desculpa. Conhecer, conhecer, filha, filha, joelho, joelho, mão, mão, experimentar, experimentar, apreciar, 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 puxar, puxar, cadeira, 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 policial, 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 trabalhos, 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 conversa, conversa, conversa. conversa jovem 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 por 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 dos 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 cinzento 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 certo 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 vados 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 país 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 policial policial trabalhos 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 conversa conversa jovem jovem por 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 dos dos cinzento 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 c c c juntos 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 c 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 Começar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Doces 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 Descansar 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 Barato 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 Pausa 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 Doente 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 Fora 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 Nunca 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 Juntos 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 Começar Começar Ficar de pé Ficar de pé Doces Doces Descansar Descansar Barato Barato Pausa Pausa Doente Doente Fora Fora Nunca Nunca Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Lápis 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 Abril Abrir 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 Gis 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 Pais 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 Bravo 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 Vasu 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 Mosca 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 Dizer 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 Lápis Eu vou Eu vou Eu vou Lápis 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 Abrir 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 Bombeiro 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 Gis 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 Pais 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 Bravo 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 Baixo 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 Mosca 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 Dizer 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 Speed Dizer Dупro Dizer 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 Azul 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Rato 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 Verifica 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 Corpo 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 But 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 Par Família 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 Somente 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 Cão Cão Futebol 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 Azul 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 Rato 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 Verifica 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 Corpo 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 Somente Rápido 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 Escova 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 Flor 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 Quer 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 Velozes 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 Avô 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 Ler 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 Exposição 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 Sujo 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 Cheio 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 Rápido 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 Escova Escova Flor 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 Rápido Rápido E Ler Exposição Exposição Sujo Sujo Cheio Cheio Golpe 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 Tesouras 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 Ter 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 Batata 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 Ambos 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 Queluroso 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 Sozinho 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 Mãe 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 Camisa 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 Cavalo 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 Golpe 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 Tesouras Tesouras Tear Seis Tear 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 Batata 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 Ambas 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 Queluroso Caloroso Sozinho Sozinho Mãe Mãe Camisa Camisa Cavalo Cavalo Fritar 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 Seco 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 Aprender 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 Amarelo 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 Cozinha 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 Vaca 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 Interruptor 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 Uralha 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 Perto 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 Enfermeira 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 Fritar Fritar Seco Seco Aprender Aprender Amarelo Amarelo Cozinha Cozinha Vaca Vaca Interruptor Interruptor Uralha 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 Perto Perto Enfermeira 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 Uralha 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 Alto Alto Para trás Para trás Para trás Para trás Manter 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 Usar 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 Serpente 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 Amarbo 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 Vejo 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 Ventoso 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 Feio 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 Longo Longo Alto Alto Para trás Para trás Para trás Manter Manter Usar 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 Serpente 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 Amarbo 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 Vejo 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 Ventoso 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 Feio 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 Tio 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Azidar Azidar Reposa 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 Cedo 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 Pescoço 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 Castanho 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 Régua 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 Almoço 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 Osso 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Azidar 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 Raposa Raposa Cedo 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 Pescoço 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 Castanho Castanho Régua 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 Almoço Almoço Osso 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 Responda 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 Colcar 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 Bastante 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 Rico 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 Filho 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 Clima 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 Gato 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Soro 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 Urso 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 Responda Responda Colocar 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 Bastante 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 Rico 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 Filho 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 Clima 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 Gato 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Choro 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 Urso 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 Atrás 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 Rã 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 Tia 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 Ver 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 served Ver Ver Ser Seguro 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 Sonho 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 Amiga 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 Novamente 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 Preocupação 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 Atrás Atrás Rã Rã Tia Tia Ver Ver Vegetal Vegetal Seguro 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 Sonho Sonho Amiga 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 Compreendo Compreendo Pequeno 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 Cachorro 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 Passar 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 Frio 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 Quente 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 Antes 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 Grosso 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 Sempre 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 Esperança 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 Compreendo. Compreendo. Pequeno. Pequeno. Cachorro. Cachorro. Passar. Passar. Frio. Frio. Quente. Quente. Antes. Antes. Grosso. 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 Sempre. Sempre. Esperança. Esperança. Leite. 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 Lento. 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 Lição. 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 Muito. 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 Esperar. 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 Talvez, talvez, algum, 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 pai, 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 gompes, 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 frangum, frango, 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 leite, leite, lento, lento, lição, lição, muito, muito, esperar, esperar, talvez, talvez, ouve, 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 pai, pai, gompes, gompes, frango, frango, peito, 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 boca, 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 sobrinho, 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 nariz, 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 chegar, chegás, 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 chegas. Rindo. Difícil. 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 Pato. 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 Senhorita. 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 Peito. Peito. Boca. Boca. Sobrinho. 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 Nariz. Nariz. Chegar. Chegar. Café da manhã. Café da manhã. Lindo. Lindo. Difícil. Difícil. Pato. 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 Senhorita. 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 Sentir. 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 Anel. 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 Comer. 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 Comer Falar 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 Mover 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 Dança 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 Calça 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 Dar 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 Faço 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 Leão 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 Sentir Sentir Anel Anel Comer 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 Falar Falar Mover 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 Dança 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 Calça Colça Caso Dar Calça dein five Faço Faço Leão Leão Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Com licença Com licença Com licença Com licença Ótimo 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 Pimenta 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 Pintura 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 Auzientes Aucientes Auzientes 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 caro utono erros 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 assar 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 sala de aula sala de aula com licença com licença ótimo ótimo pimenta pintura 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 ausente ausente caro 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 utono utono Arroz Arroz Assar Assar